Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula. Olá alunos, alunos e aluninhos. Estou aqui no site do Inkscape. Inkscape é um programa de edição de imagens vetoriais. Para você estar baixando ele, você vem aqui em Download. Aqui vai te dar várias opções de links, dependendo do seu sistema operacional. Ou indo direto aqui, em Download, não. Ele aqui já reconheceu que o meu computador estava usando o sistema operacional Windows. Eu clicando nesse link, ele já vai estar baixando o programa e apenas instalar. Se você não sabe como instalar um programa, você pode estar olhando uma de nossas videoaulas que ensinam como você está instalando o programa. E aqui eu poderia fazer o download. Mas nesse caso não é necessário. Porque eu já baixei. E já tenho ele instalado. Inclusive ele já está aberto aqui. Ele não é um programa difícil de mexer. É um programa simples, fácil de utilizar. Já utilizei outros programas semelhantes. Alguns têm recursos bons também. Mas eu prefiro estar utilizando esse. Por ele ser gratuito. Lembrando disso, ele é um programa gratuito. Você não tem que pagar licença. Você pode utilizar em gráfico, como trabalhos pessoais. Não tem nenhum problema. Ele é de código aberto. É mantido por doações para uma comunidade que ajuda no desenvolvimento. Então é um programa muito interessante. Aqui eu vou estar voltando no site do Inkscape. Eu fui em download. Beleza. Agora eu vou na documentação dele. A documentação dele é muito boa. Vocês podem ver que cada bandeirinha dessa representa um país. Então já encontramos aqui o Brasil. Ele ensina do básico, avançado e vários recursos do Inkscape. É interessante você estar utilizando aqui essa documentação como um extra. Mas é claro que eu prefiro a videoaula. Por você estar visualizando e ouvindo. É um método melhor de aprendizado. Mas além disso, caso você queira procurar alguma a mais. Tem essa documentação básica e avançada aqui no próprio site do Inkscape. Mas lembrando que essa videoaula começará do básico. E de acordo com o tempo, estará avançando. Hoje, eu não estarei explicando detalhadamente sobre como o programa funciona. Como ele é por trás. Por trás do código, de tudo, cada linguagem. Não. Hoje eu vou estar explicando os recursos básicos dele. E você está fazendo o seu primeiro desenho. E você está utilizando bastante recursos do programa. Como podem perceber, o Inkscape está em português. Ele está disponível em várias linguagens. Vamos começar da barra lateral. Esta barra aqui, é a barra principal dele. Onde os principais recursos que você estará utilizando, estará aqui. Como aqui está mais escuro nessa seta. Se você clicar embaixo, quer dizer o que? Que aqui, ele está deselecionado. Quando você apenas passa o mouse por cima, ele te fala o que é a ferramenta. Nesse caso, seletor. Selecione e transforme o objeto. Essa seta, ela é a seta principal para você estar utilizando para clicar nos objetos. Para movimentá-los. E, entre parênteses, ele está dizendo F1. O que é F1 no teclado? Eu tenho aqui uma imagem. F1 é esse atalho. Se você estiver clicando nele, você estará voltando a seta de movimentação. Caso aqui tenha algum objeto, você pode estar movimentando ele. Não importa onde você clica. Se você clica lá embaixo, no texto, e apertar F1, ele volta aqui. Então, este é o atalho principal de você estar aprendendo e utilizando para estar aumentando sua produtividade. Embaixo, tem outro recurso editor de nós, que eu não estarei explicando nesta videoaula. Caso você clique F2, que é o atalho à frente do F1. Eu sei que pode estar a gente pensando agora que, pô, mas ensinar isso, mostrar que no teclado qualquer um sabe. Não. Nem todo mundo sabe disso. Essa videoaula tem um objetivo para ensinar a qualquer pessoa, mesmo a que tem poucos conhecimentos e que tem mais conhecimento de informática. Claro que isso é aprendido no básico de um curso de informática, ao utilizar os atalhos do teclado. Mas nem todo mundo sabe disso. Então, eu estarei mostrando algumas coisas, mas não ficando muito tempo aqui. Então, você que não sabe os atalhos, quando eu falar F1, é este aqui no teclado, em cima dos números. E F2, F3, ele vai até F12. E ele será muito utilizado no programa. E o Ctrl também. Ctrl, esta que está abaixo do seu teclado, à esquerda. Vamos lá. Começaremos a estar criando formas geométricas. Aqui temos o retângulo. Podem perceber, se apertar F4, já vai direto para ele. Se você vir aqui nessa área, não importa. Essa linha é só como referência para uma página. Mas você pode estar desenhando em qualquer área, aqui mesmo fora dessa linha. Se você clica e arrasta o mouse, clica com o botão esquerdo do mouse, lembrando, e arrasta o mouse. Você estará criando um objeto, que pode ser um quadrado ou um retângulo. Para estar te auxiliando a criar objetos, a tecla Ctrl te auxilia a estar criando objetos mais perfeitos, como um quadrado e um retângulo. Basta segurar a tecla Ctrl. Iremos então criar um quadrado. E agora, para eu estar movimentando esse objeto, se eu clicar aqui de novo, eu não vou movimentá-lo. Eu apenas vou criar outro objeto. Por quê? Porque ele está selecionado para criar retângulos, ou quadrado. Se eu não quero esse objeto, então estarei, ou apertando o botão direito do mouse, excluir, ou apenas clicando na tecla Delete. Então eu deletei. Agora eu quero movimentá-lo, então vou apertar F1. Pronto. Já posso clicar e arrastá-lo. Sempre com o botão esquerdo. Veja quando eu clico nesse objeto, me aparecem opções. Aparecem várias setas. Para o lado diagonal, direito, diagonal embaixo, embaixo, em cima. O que é isso? Isso daqui é para você estar aumentando o seu objeto. Lembrando que este programa, que trabalha com as imagens SVG, não importa o quanto você está redimensionando. O que é isso? Não importa o quanto você amplia um objeto. Ele não perde a sua resolução. Veja o que agora eu dei um zoom. Lembra que eu falei da tecla Ctrl? Sim. Se você segurar a tecla Ctrl e o scroll do mouse, aquela rondana que tem no mouse, e você direcionar para frente, você estará dando zoom ou direcionando para trás para voltar. Além desse método de zoom, nós temos uma ferramenta. E podemos utilizar o f3. Se você clicar, ele estará dando zoom. Por quê? Porque a lupa está com símbolos demais. Se você vier aqui em cima e apertar reduzir, ele estará reduzindo o zoom ou ampliando. Mas todo o design que já tem uma experiência, ele já costuma utilizar o Ctrl e a rondana do mouse. É muito mais prático e aumenta sua produtividade. É interessante você estar treinando isto. O f1, que volta para o seletor, e o zoom. Agora estaremos conhecendo outras utilidades da barra de ferramenta lateral. Temos aqui escrito caixa 3D. Crie ou edite caixas 3D. Se eu clicar aqui, está clicando aqui na área de desenho, que está arrastando. Vejam, que ele está criando um objeto em 3D. Ou objeto panorâmico. Como também é um termo pouco utilizado, mas é um termo existente. O que quer dizer o quê? É imagem representada nas três dimensões, que mostra altura, largura e profundidade. Essa é uma característica de um objeto em 3D. Não estarei entrando em detalhes nessa videoaula sobre esse recurso, pois não estaremos utilizando. Estou apenas demonstrando. Elipse. Crie e edite círculos. Ou apertando o atalho F5. Aqui é para você estar criando círculos. Lembrando da tecla Ctrl, que te auxilia a estar criando um círculo perfeito. Voltando ao F1, eu posso estar movimentando. Podem observar que, quando estou utilizando o F1, eu movimento este objeto. Mas se eu voltar lá para a ferramenta de círculo, da elipse, o que acontece? Aqui em cima, ele muda as opções. Vejam. A seta e a elipse. O que é isso? Ele mudou aqui, porque está na ferramenta de elipse. Então, ele me dá opções de estar editando esse círculo. Vejam que aqui, tem um pontinho, um informado de quadrado. Se eu estar clicando nele, se eu estiver clicando nele e arrastando, eu estarei moldando esse círculo, que se tornará outro objeto. Agora, caso eu clique nesse círculo e arrastando, eu estarei também mudando o formato dele. Eu posso até estar desfazendo o círculo. Vejam que aqui já aparece o nosso personagem, o Pac-Man. dependendo onde fique, ele poderá desfazer ou refazer as linhas que ligam ele. Já temos a figura aqui do Pac-Man. Vejam que aqui embaixo, tem várias opções de cores. E são vários tipos de tonalidade. Começa sempre da cor mais escura e vai indo para a mais clara. Esse X, o que ele quer dizer? Se você clicar numa imagem colorida, vejamos, podemos escolher o vermelho. e eu clico no X, ele remove a cor que está no objeto. Então, ele está com nenhuma cor. Mas o Pac-Man, a cor dele é amarelo. Então, eu vou nessa barra, aqui embaixo, e estarei arrastando. Que é diferente dessa aqui de cima. Essa aqui de cima estará movimentando a sua área de trabalho. Como essa da direita. Então, vamos para as opções de amarelo. Aqui está. Eu quero ele amarelo. Se você não gostou dessa cor, você pode estar variando para uma mais clara ou mais escura. eu estarei escolhendo essa. Agora, estarei voltando para a seta, seleção. Agora, eu posso movimentá-lo. Se eu quiser redimensioná-lo, não importa o tamanho que seja. Digamos que eu quero este desenho do tamanho de uma folha A4. Eu posso estar aumentando ele. Não importa o quanto você redimensione. Vejam que você não vê os pixels dele grande. Ele continua ainda com a qualidade boa. Esta é a vantagem do formato SVG. Não importa o quanto você redimensione. Para estar concluindo o nosso Pac-Man, estarei fazendo algumas modificações. Primeiro, eu vou novamente em Circo. E aqui ele reconheceu a minha última edição. A minha última edição foi essa, porque eu modifiquei o Circo. Então o Inkscape reconhece isso. Vejam que aqui ficou uma falha. O que eu posso estar fazendo? Eu vou em Circo novamente. Ele reconheceu a minha última edição. E clico aqui. Tornar a forma uma elipse inteira e não arco segmento. Ou segmento. Pronto. agora ele é uma elipse inteira. E eu vou estar escolhendo a cor preta de fundo. Estarei movimentando ele e diminuindo para estar fazendo o olho do Pac-Man. Pronto. Percebam que a borda que está aqui em volta dele no seu computador pode estar mais fino na borda. porque essa aqui foi a minha última configuração. Mas eu não quero essa borda tão grossa. O que eu posso estar fazendo? Você vai estar clicando Shift Ctrl F Shift Ctrl F Este é um dos atalhos principais que você deve estar sabendo. Por que? Você apertando Shift Ctrl F O que ele vai estar fazendo? Ele estará abrindo um menu de opções para este objeto. São duas coisas principais que você deve saber de atalho. O F1 da seta e o Shift Ctrl F Primeiro ele começa com preenchimento opções de preenchimento. O que que é isso? É o preenchimento do objeto todo. Não é o preenchimento da borda. que é diferente. Se eu vim aqui opacidade eu estarei tornando o meu objeto cada vez mais transparente ou não. Se eu clicar em desfoque na seta que está aumentando ele estará desfocando a cor que tem dele. Então a cor vai expandindo um pouco. Se eu quiser modificar as tonalidades cores de cores que aqui está como RGB ou HSL são diferentes tipos de você estar modificando a cor de um objeto você pode estar indo nessa roda estar modificando aqui arrastando você pode estar vindo aqui aumentando a tonalidade de 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 cada cor você modificando um desses vai modificando todo objeto e você vai escolher as tonalidades você pode estar clicando aqui sem cor o que que é é a mesma opção que essa você estará removendo a cor do objeto agora cor do contorno a cor do contorno está como preto como que eu faço para mudar o contorno se eu clico aqui ele muda a cor do objeto pode estar desfazendo aperto ctrl z ctrl z muito bem apertei duas vezes ctrl z porque eu fiz duas ações e não quero mais elas para você estar clicando aqui e modificando a cor da borda você vai apertar a tecla shift vai segurar e vai dar um clique na cor que você deseja shift e no cinza mudou as bordas shift vermelho neste neste caso estarei escolhendo o preto a cor preta mas eu irei aqui na última opção de contorno que ele terá opções de você estar modificando este contorno vejo que a espessura do contorno que está emitido em unidade de pixel isso você pode estar modificando mas o padrão é pixel está 21 pixel o que acontece eu não quero shift tamanho estarei modificando para 4 vejo que modificou o tamanho da borda ou você pode aumentar 50 vejo que ele ficou bem mais grosso a borda neste caso estarei usando o 4 e indo aqui em desfoque estarei desfocando as bordas para criar um efeito isso pode estar fazendo neste ciclo porque atualmente nós temos o que dois objetos este e este quando você clica neste aqui nessa barra de ferramenta modificou as opções porque ele reconheceu que você não está trabalhando com esse objeto anterior e cinco eixo e agora eu quero um desfoque também para ele usar um desfoque dois e como já terminei de editar eu vou estar fechando bem se você foi seguindo os meus passos você conseguiu desenhar um pacman agora nós queremos exportar esta imagem para estar visualizando no computador o que que nós estaremos fazendo estarei clicando aqui e arrastando para selecionar este objeto todo pode ser feito somente assim não podemos dar um clique no objeto maior e segurar a tecla shift e clicar no olho pronto veja que aqui tem um tracejado quer dizer que este objeto está selecionado mais este ou da outra forma arrastando e selecionando tudo e eu vou vir aqui arquivo exportar bitmap ou usar um otário shift ctrl e ele o formato de exportação padrão do wiki escape é png e ele está dando nome aqui mas eu não quero este nome estarei modificando para pec underline man pronto aqui é o diretório ele salvará no usuário rafael guarapa área de trabalho curso de inkscape e o nome daquilo será pec man e eu não quero se você exportar agora ele vai exportar essa área toda esta página mas eu selecionei estes objetos porque eu só quero exportar eles e o que eu vou estar fazendo clicando aqui exportar somente selecionado se você quiser escolher uma pasta basta clicar em navegar então estarei exportando exportar ele estará exportando a imagem pronto já foi exportada agora estarei entrando na pasta está aqui pac man estarei abrindo e ela está pronta então nós criamos nosso primeiro objeto nosso primeiro desenho ele é um desenho simples mas eu fiz ele para facilitar pois é essa é nossa primeira vídeo aula então estarei trabalhando com os recursos básicos na próxima vídeo aula que eu já estarei fazendo agora logo em seguida estarei vendo duas vídeo aulas nessa próxima vídeo aula estarei ensinando a como criar uma logomarca diferentes tipos de logomarca e na terceira vídeo aula estarei ensinando como desenhar um robô nessa terceira vídeo aula é importante você estar vendo a primeira e segunda e estreando bastante pois nessa terceira vídeo aula estaremos fazendo um desenho mais complexo utilizando mais recursos e mais efeitos muito obrigado boa sorte e tenha um bom dia bom dia bom dia bom dia Legenda por Sônia Ruberti